Hoje eu tô pesadona carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis pra mim ficar Os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada Vai taca, 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 vai taca Beleza, tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor abrir espaço pra ela, por quê? Vai taca, 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 vocês Vai taca, 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 vai taca Vai taca, 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 taca